Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje aqui tá uma chuvinha, uma chuvinha abençoada, gostosa pra ficar deitada, né? Mas, né, como dona de casa, não tem esses privilégios, né? Então, já levantei já, já vou começar a minha rotina aqui e vou mostrar pra vocês aí como vai ser meu dia hoje por aqui. Então, bora lá pro vídeo. Pessoal, já coloquei minha aguinha aqui pra eu poder fazer meu cafezinho, né? E tô aqui morrendo de frio, mas caça coragem pra fazer o serviço. Pessoal, já coloquei minha aguinha aqui pra eu poder fazer o serviço. Pessoal, já coloquei minha aguinha aqui pra eu poder fazer o serviço. quando eu vi mudar, foi assim que eu levantar, eu... a primeira coisa que eu faço, né, é já... é organizar a cama. Vou dar uma arrumada na cama, que assim, parece que quando eu faço, é assim, eu fico mais disposta. Eu já levanto com vontade de organizar o restante da casa, né? Então, eu tô... é... eu faço sempre assim. Então, acordou que seja, abrir minha cama, né? Não precisa... Puxa... Milita e Inário, não. O simples fato de você esticar o lençol, já é o suficiente, né? Me dá a impressão de organização. Eu tenho aprendido muito, na verdade, eu sempre aprendi, na verdade, minha mãe sempre me ensinou isso. Assim que acorda, assim que levanta, a primeira coisa é arrumar o quarto, né? E eu tô tentando passar isso para meus filhos, né? Sempre eu falo com eles, levantou, arrume a cama, tanto Braille quanto Juan, né? Mariana ainda não consegue arrumar, mas ela tenta, né? Ela guarda o travesseiro, ela faz do jeito dela, mas faz. E não é questão de, ah, porque menino, né? Que não possa fazer. A gente tem que ensinar, né? Então, eu, no caso, eu faço assim. Sempre verso pra... Pessoal, hoje seria dia de eu trocar a roupa de cama. Mas como está chovendo, eu optei por não trocar, né? Que meu cestinho já tá cheio também e eu não tenho lugar pra estender. Então, eu vou trocar. Assim que fazer sol, eu vou tá trocando aí a roupa de cama, né? Pra deixar tudo limpinho. Pessoal, a segunda coisa. A segunda coisa que a gente sempre deve fazer pra manter a casa organizada, ó, é sempre vim catando tudo que tiver, tudo que tiver espalhado pela sala. Igual aqui em casa, eles têm a mania de colocar as roupas. Blusa de frio, igual aqui tá frio, eles saem deixando tudo no sofá. Então, recolha tudo que tiver pelo caminho, né? Pelo espaço, né? Pra manter o ambiente organizado. Então, recolha tudo que tiver pela frente aí. Pessoal, eu fui ali trocar de roupa, porque tava muito... Já tava começando o solzinho a abrir ali, né? Aí eu fui dar uma trocadinha de roupa rapidinho. Pessoal, reparem que o simples ato de recolher... Recolhei as roupas que estavam aqui jogadas, né? Ó, já deu uma sensação de organização. Eu recolhi tudo que tava aqui espalhado. Eu nem varri o chão ainda. Nem varri ainda. E, ó, já deu uma sensação de organização. Então, eu procuro fazer isso todos os dias pela manhã. Aí eu sempre recolho tudo que tá fora do lugar. E já vou colocando os seus devidos lugares. Aqui pro quarto dos meninos, ó. Pode ver que aqui, ó... A cama de rua já tá organizada. Braia tá ali brincando, né? Que hoje tá frio. E Mariana também tá ali brincando com ele, né? Então, ó... O quarto tá mais ou menos organizado aqui. Ó, nem varri e nem nada ainda, ó. Eu começo. Pessoal, vindo aqui pra cozinha, ó. Ela amanheceu assim. Ó. Tem algumas... É... Vasilhas aqui, né? Pra tá lavando. Tem uns panos de prato que eu lavei à noite. Que eu vou estender. E é isso aí. Aí eu vou terminar de organizar a cozinha aqui, né? Pra ficar organizada, né? Lavar essas vasilhas e guardar. Mas se eu lavei à noite, né? I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead, and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on read. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead, and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sit me right there. But if I lay down and I play dead, and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. Então, pessoal, já dei uma organizadinha lá na cozinha. Já também arrumei minha cama, né? Tirei as bagunças que estavam pelo caminho, as roupas espalhadas que estavam, né? Coloquei tudo no seu devido lugar. Agora eu vou vir aqui pro banheiro, né? Lembrando que o banheiro, eu faço uma limpeza detalhada nele de 15 em 15 dias, né? Que eu lavo todas as paredes, limpo o armário, limpo tudo. E no dia a dia eu só dou uma limpadinha básica, né? Eu não lavo as paredes, não. No dia a dia eu só dou uma limpeza básica pra poder manter. Esse é meu jeito, né? Então, eu acredito que assim, minha rotina na semana fica mais organizada, né? Eu fico com a casa organizadinha, né? Então, bora lá! Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, um detalhe importante aqui, ó, essa buchinha aqui, ó, eu lavo a pia do banheiro E essa outra buchinha aqui é que eu uso pra lavar a lixeira e o vaso, né? Pra não pensar que eu uso a mesma bucha pra pia e pro vaso São buchas diferentes Tchau Tchau Banheiro finalizado por aqui, ó Ficou assim, ó Ficou assim, tudo limpinho, ó Limpinho, limpinho, limpinho Não Tchau 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 Pessoal, esses são alguns dos passos que eu faço Pra manter a casa sempre organizada, né? Sempre, assim, organizada, né? E também pra facilitar meu dia a dia Agora aqui já tá tudo em ordem E aí, agora eu vou dar início ao almoço Tchau 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 Então pessoal, ó Meu franguinho já tá aqui, cortadinho Agora eu vou iniciar nosso almoço ali Tchau 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 . 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 Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, ó, e Mariana colocou a mesinha aqui pra nós, arrumou-se em simplesinho, né? Não é nada, assim, imperiquitado. É mesmo pra gente sentar e poder almoçar junto, pessoal. Ela sempre ajuda aqui a colocar os pratos pra almoçar. Então aqui nosso estrogonofinho já ficou pronto, nosso arroz e agora nós vamos almoçar. Então, pessoal, ficou assim, ó, nosso almocinho de hoje. Pós-almoço por aqui, ó, já organizei aqui a cozinha, já lavei as vasilhinhas que tinha ali pra lavar. E é isso aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não se esqueça de compartilhar, comentar e curtir. Pessoal, meu muito obrigado, né, por todos que ficaram até aqui comigo, né? Deus abençoe cada um de vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!